Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ruth e hoje eu vim aqui recitar um poema para vocês. O poema se chama Leilão de Jatim, de Cecília Meireles, retirado do livro Ou Isto ou Aquilo. Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de todas as cores. Lavadeiras e passarinhos. Ovos verdes e azuis no ninho. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? A lagarta entre o muro e a era. Uma estátua da primavera. Quem me compra este formigueiro? E este sapo que é jardineiro? A cigarra e a sua canção. O grilinho dentro do chão. Este é o meu leilão. Ficou. 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 Tchau.